E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui no A turma aqui Obrigado aqui é só brincadeira não tem aposta agora E eu resolvi fazer uma brincadeira aqui Filmar um Eles brincando no Sinuca Isso aqui é a regra é jogo para o IPA em dupla Meu amigo Edil Vai dar a saída joga o Edil Vai lá vai dar a saída o Edil Pega na mão É para o IPA um mede as bolas pares E o outro mede as bolas impas Em dupla Agora o IPA começa quem escolher primeiro Tchau Aqui é só Tchau 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 ... ... ... ... Isso, Jorge escolheu o assunto, Jorge, quer, quer, escolher a bola, pare. Aqui, jovem, a regra não é regra suja, é limpa, você não pode cegar porque quer. Você não pode, matando a bola do outro, não tem castigo, mas não pode jogar na bola do outro, o que quer? Primeiro, não. Aqui, jovem, a regra. Aqui, jovem, a regra. O Patrão Edinho, comemorando hoje a vitória do Flamengo, está aqui, faça uma. Joga com a regra, joga com a cabina do solo. Aqui, jovem, a regra, o bolão caiu, já era. Foi. A outra partida, aquela, ó, a vitória já era, vai embora, o bolão desce. O Patrão Gagué está sem sorte, não está pegando uma partida boa, não. O Patrão Gagué está sem sorte, não está pegando uma partida boa, não está pegando uma partida boa. Caiu no outro, não tem sorte, Patrão. O Patrão Gagué está sem forte, não tem sorte, não tem sorte, não tem sorte, não tem sorte. É a doce do outro, é a doce do outro. É a doce do outro. Eu vou dar uma brincadeira aqui, para eu dar rápido aqui. Mas é só uma brincadeira Que não vale dinheiro Só o valor na ficha mesmo Esse aí é o Jorge É o Santo Jorge Vamos acompanhar a jogada do jovem aqui Para ele não ficar muito tonto não Vou ficar paradinho O canteiro fica melhor para vocês verem Deu um pouco mais Dois três mãos e cruzado Vai fazer um jogo É um homenagem Ele está bom dar as duas no caderno Ele está bom dar as duas no caderno Ele está bom dar as duas no caderno Esse é o Jorge, olha aí! Olha lá, igual o Wagner. O que é isso, Jorge? Vocês estão conversando com o outro aqui para decidir a jogada. É, chegou! E aí, pode vir, Jorge? Isso! Tem flecha aqui, o que é? Flecha também está só aqui. É, o que é que é? O matador. É o matador. Olha a vermelha. Esse que a bola era vermelha. É, pegou! É, pegou! É, pegou! Eles pegaram! Tem que tirar a bola. Aqui, aventureiro, na regra do jogo, aqui você tira a bola escolhida. O Jorge costuma dar um tiro, olha. É menino perigoso. Tem hora que exagera. O parceiro que quer, é mais concentrado. O Jorge é mais... 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 É mais pistoleiro, né? Sim... É a manádor. É a manádor. É a manádor! É! E aqui, meus irmãos, como vocês estão vendo, podem ter palpite viu? Isso é que é que é Fisigoso Vai querer desafiar o Guayarino Mauá Olha o Edinho no corte Porque está escuro É malvado Agora vem o Jorge aí O Jorge deve estar parado Eu vou ficar paradinho aqui meu jovem É escuro mas Joguei com força demais Ah desistiu É show beleza JASC Aventuras Família Sobre Rodas I don't know what all is going on This is so hard Love is so hard Walking all day and all night